Parece a história repetida que nós vamos te contar agora, mas lamentavelmente não é. Teve fuga em cadeia no estado de novo. Daniela Calçavara, direto de Londrina, conversando com a gente. Um ótimo dia pra você. Onde foi e quantos fugiram? Bom dia, R. Varoli, bom dia a todos. Foi em Cambará, no Norte Pioneiro, já na divisa com o estado de São Paulo. Quatro presos conseguiram fugir na tarde desta quarta-feira. Eles escaparam pelo solário da cadeia e era um dia de visita semanal, então tinha bastante movimento por ali. Até agora não foram recapturados. A cadeia tem capacidade para 55 presos, tinha o dobro de detentos no momento dessa fuga. Desses quatro aí, dois estavam presos há três meses, desde novembro do ano passado. Outro foi preso em janeiro e outro, no dia 10 de fevereiro, estava ali há pouco mais de dez dias na cadeia. Agora a polícia está atrás de recapturar esses fugitivos. Esquivar óleo.